Seja bem vindo ao canal Receitas do Paraíso. Como vêem, hoje estou numa paisagem diferente. Tenho aqui ao meu lado o forno de lenha a arder, porque vou fazer uma bitela assada no forno. Vamos então aos ingredientes. São estes os ingredientes que vou utilizar para esta receita. Vamos então ver um por um. 1,5 kg de vitela da parte da pá. 1,2 kg de batatas pequenas, já descascadas e lavadas. 2 cebolas, já picadas. 4 dentes de alho. 2 folhas de louro. 25 g de salsa picada. 1 colher de sobremesa de orégãos. 1 colher de sobremesa de colorau doce. 150 ml de azeite. 150 ml de vinho branco. E sal a gosto. Eu vou utilizar esta assadeira de barro, porque vou fazer no forno a lenha. vou então colocar a vitela. Vou colocar já umas pedrinhas de sal, para a vitela começar a apanhar o gosto. Vou virar. e mais umas pedrinhas. Depois ao fim, ratifico o sal. Vou partir o alho. A cebola. Agora as batatas, como estão inteiras, vou-lhe dar um talhinho muito pequeno, para a batata apanhar o sabor dos ingredientes. O louro, vou partir aos bocadinhos, que dá mais sabor. Os orégãos. A salsa. O colorau, vou dissolver no vinho branco. E agora vou deitar os dois ingredientes. O azeite. E agora vou colocar mais um pouquinho de sal. Este preparado fica uma hora em repouso, para depois ficar mais saboroso. Esta receita, dá mais ou menos para seis pessoas. Já esteve uma hora em repouso, e agora vai ao forno. Esta assadeira agora vai ao forno, mais ou menos uma hora e meia. Isto depende também de forno para forno. Convém de vez em quando, ir mexer, para não se queimar. Agora vou abrir o forno e vou ver como é que está. Está a ficar um espetáculo. Já passou uma hora e meia, e agora vou abrir o forno, para ver como é que ficou o nosso assado. Espero que esta receita seja do seu agrado. Com este aspeto, não há quem resista. Temos muitas surpresas para si. Para isso, subscreva o nosso canal. Até a uma próxima e MUITO OBRIGADA.